Kambayam! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, denominado Arte Militar. No episódio de hoje, vamos falar porque existe conflito no norte de Moçambique, propriamente na província de Cabo Delgado. Para facilitar a vossa compreensão, vamos viajar no tempo. Em 2003, logo após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos para derrubar Saddam Hussein, surgiram muitos grupos insurgentes no interior do Iraque, com a missão de lutar contra as forças invasoras, e dentre esses grupos, estava o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, fundado em 1999. Já em 2014, após 11 anos de duros combates, esses grupos terroristas tinham alcançado a sua máxima expansão territorial, ocupando quase 300 mil quilômetros quadrados, que era uma metade do território sírio e do Iraque, áreas muito ricas em petróleo e gás natural. Os terroristas aproveitavam esses recursos naturais e vendiam no mercado negro. De acordo com algumas fontes, só em 2015, a venda desses recursos naturais garantia uma renda anual de 1 bilhão de dólares no cofre do Estado Islâmico, e é com esses valores que o Estado Islâmico comprava armamento para sustentar seus ataques. Mas os dias dos terroristas estavam contados. Após intensos anos de ações coordenadas de combate envolvendo a Rússia, os Estados Unidos, o Iraque, a Síria e a Turquia, o território iraquiano ficou praticamente livre do Estado Islâmico. Mas apesar dessas importantes vitórias no Iraque, na Síria, o Estado Islâmico não foi destruído e os terroristas que lá estavam procuraram outras regiões no mundo com recursos naturais para financiar seus ataques. Foi assim que Moçambique entrou nesta história. Após o Estado Islâmico encontrar em Moçambique, propriamente na província de Cabo Delgado, o local perfeito para extrair riquezas para sustentar seus ataques. Em 2015, um pequeno grupo extremista islâmico, conhecido como Ansar al-Suna, iniciou um ataque no norte de Moçambique, propriamente na província de Cabo Delgado, com o objetivo de converter a província moçambicana de Cabo Delgado em um Estado fundamentalista islâmico, tudo por causa da riqueza que a região possui, gás natural e o petróleo, que foram os motivos que atraíram imediatamente as atenções do Estado Islâmico. Já em 2018, o Estado Islâmico começou a atuar naquela região em coordenação com o Ansar al-Suna, atacando as forças de seguranças locais e os civis, cercando e invadindo aldeias e cidades, sequestrando e executando alguns civis para obrigar a cooperação dos restantes. Já em 2020, aproveitando-se da pandemia global, os ataques se intensificaram, com os terroristas conquistando cidades importantes. Já em 2021, uma nova ofensiva foi iniciada contra a cidade de Palmo, uma cidade que estava se convertendo num polo moçambicano para processamento de gás natural extraído do oceano. Nesse momento, tem mais de 11 mil militares operando na província de Cabo Delgado, além do exército privado do Wagner Group da Rússia e do DAG da África do Sul, e também contam com o apoio de Portugal e do Ruanda. Conforme eu disse no princípio do vídeo, o objetivo dos terroristas islâmicos em Moçambique é o mesmo que tinham no Iraque e na Síria, conquistar à força o acesso aos recursos naturais para financiar as suas ações de terror pelo mundo. E no final de tudo, quem acaba sofrendo são os civis inocentes. Só para terem uma ideia, desde 2018 até 2023, já se foram 5 anos e os conflitos em Cabo Delgado ainda continuam. É muito difícil determinar exatamente quantas mortes esses terroristas já causaram na província de Cabo Delgado, mas algumas fontes estimam que mais de 5 mil civis foram mortos, com quase meio milhão fugindo das suas terras e casas. Mas apesar de todos esses acontecimentos, existem vários estudos e opiniões sobre a causa do conflito em Cabo Delgado, por parte dos investigadores moçambicanos. Uns dizem que a causa do conflito é uma insurgência popular contra o poder, por causa do desemprego e a pobreza que existe na província de Cabo Delgado, visto que a província é rica. Outros dizem que este conflito está a ser provocado por nações externas que estão interessadas nos recursos da região de Cabo Delgado. E esta é a origem do conflito existente em Moçambique, propriamente na província de Cabo Delgado. Se vocês gostaram do vídeo, partilhem com seus amigos, deixem seu comentário e subscrevam-se no meu canal. Muito obrigado!